Vem nascer fascista Cego curso É perto do novo É perto do novo Cego de amor Vinte e quatro horas De exclusividade Eu tava perdido O sol dá pro ferido Os meus amigos me ligavam E eu não atendia A rotina acabando Como o dia a dia Essa rotina de casar Não dá pra mim Joguei fora O esquema de dedo A tua casa Me chamou Deu saudade dos passeios Levante o ponto E brinda Vem nascer Pra ser